Música E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre essa belezinha aqui O soprador a gasolina da Bruden EB260 Como de costume, primeiramente ele vem o manual Importante vocês derem o manual para vocês terem as instruções de como usa o produto Como que liga o produto Vem também a chave Philips e a nivela E também o misturador de óleo com a gasolina dois tempos Esse soprador tem 26 cilindradas e 1 HP de potência de motor Ele vem com esses dois tubos extensores É facinho a remoção deles Aqui ele tem um parafuso Esse aqui não sai Mas esse aqui da frente ele sai É muito simples Tirou, colocou Aí vai do seu uso Esse aqui é bom porque ele fica bem pertinho do chão Geralmente esses sopradores Eles dão em torno de 200 a 300 km por hora No manual não fala quantos km por hora ele funciona Mas geralmente é isso Ele trabalha com gasolina e óleo dois tempos A mistura que você vai fazer Aí vai depender Se você está usando óleo mineral ou óleo semisintético Se você estiver usando óleo mineral Você vai fazer a mistura de 25 por 1 Que é 25 partes de gasolina para uma de óleo E caso você esteja usando o óleo semisintético Você vai usar a fórmula 40 por 1 Você pode fazer toda essa mistura com o misturador Aqui ele trava o interruptor de aceleração Para poder ficar acelerado Para você deixar esquentar a máquina Como que você vai ligar ele? Primeiramente você vai colocar nessa posição Ligado no interruptor Vai subir a alavanca do afogador E que é isso É a posição fechada do afogador E vai pressionar o bulbo Fica bem escondido aqui embaixo Demorei para achar esse bulbo Não gostei muito da posição dele aqui Poderia ser uma posição mais fácil Mas eu não sei por que colocaram aqui embaixo Você pressiona ele Até sair todo o ar da mangueirinha De retorno Após isso você pode puxar Segura ele Caso seja melhor para você Você pode apoiar no chão Segurar Colocar um pé por aqui Tentar segurar ele de alguma forma E puxar ele para ligar Você vai ligar ele afogado mesmo Depois você volta A alavanca do afogador para lá Deixa ele esquentando por 1 minuto 2 minutos 3 minutos Caso você já tenha usado E ele esteja com motor quente Você vai tentar ligar ele Do jeito que ele está aqui mesmo Caso ele não ligue Você tira o cachimbo aqui da vela Tira a vela Seca a vela Caso ela esteja encharcada E então você tenta ligar novamente Tranquilo Certo? Essas informações todas elas vêm no manual O peso dele é 4 kg 4,2 kg É muito leve Você pode trabalhar com ele tranquilo Não vem no cinto também Mas você pode também improvisar Fazer um cinto mesmo Para você poder usar ele aqui do ladinho Para não cansar muito 4 kg você trabalhar o dia inteiro com 4 kg Acaba pesando no fim do dia, né? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Geralmente, ele suga e tritura aqui embaixo jogando bonsai. Esse aqui não. Ele é só soprador mesmo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.